Fala aí pessoal, aqui é o Marcos, esse é o Teonga Assistindo. Hoje eu vou falar da primeira parte da quinta temporada de La Casa de Papel que já está disponível na Netflix e eu vou falar mais especificamente sobre o seu final. Quem que morreu nessa primeira parte? Fica aí comigo que eu vou contar pra vocês, mas saibam que vai ter spoilers. Então se você ainda não tiver assistido aos novos episódios, só fique se você realmente não ligar pra spoiler. Agora se você ligar, é melhor não assistir e deixar pra assistir depois mesmo. Ah, e aí na tela estão aparecendo as minhas redes sociais, não deixem de me seguir que eu tô esperando por todo mundo lá. Aí também eu quero te pedir pra dar o like nesse vídeo aqui caso você goste de séries, de filmes de La Casa de Papel. Esse é o canal perfeito pra você, pode se inscrever sem medo. Então, bora pro vídeo. Lá na quarta temporada de La Casa de Papel, né, lançada em 2020, nós tivemos o trauma de perder a Nairobi, que era uma das personagens mais amadas pelos fãs. Ela foi morta do nada. Depois de ter sido salva, né, no começo a gente viu que ela começou a quarta temporada quase morrendo, sobreviveu, mas depois o Gandia, aquele segurança lá, maldito, foi lá e deu um tiro na cabeça dela e a matou. E nessa quinta temporada não foi diferente e nós já tivemos mortes traumáticas. A primeira que eu vou falar pra vocês, é lógico, em ordem cronológica, seria o Arturo. O que aconteceu com ele? Depois dele, né, e o grupo lá dos reféns conseguirem umas armas que o grupo do professor vacilou e deixou com que eles pegassem, eles pegaram essas armas, uns coletes, se armaram e se voltaram contra os assaltantes lá, né, contra a Tóquio e o pessoal todo. Aí o Arturo, né, liberou esse grupo e conseguiu achar todas as armas escondidas dos assaltantes. E daí eles tiveram uma nova briga, tiro pra caramba e voltando. Só que aí Estocolmo, né, a ex-secretária do Arturo, conseguiu se infiltrar nos tubos de ar e pulou e caiu nas costas do Arturo. Aí depois deles ficarem conversando e o Arturo provocar ela, né, falando que ela nunca seria mais que uma secretária, ela ficou com muita raiva e deu um tiro nele. Esse tiro deixou o Arturo morto, mas aí ela lutou para tentar reanimar, conseguiu fazer com que o pulso dele voltasse e dessa forma o Arturo ficou entre a vida e a morte. A gente não sabe se ele vai sobreviver, o Palermo, né, na hora da conversa lá, falou que não tinha como o Arturo sobreviver, mas a gente não sabe, a gente só vai saber se ele morreu mesmo ou se ele vai ficar vivo na segunda parte da quinta temporada, mas essa foi a primeira quase morte da primeira parte da quinta temporada de La Casa de Papel. E a segunda morte, é claro, é a Tóquio. Na minha opinião, a principal personagem de La Casa de Papel junto com o professor, a grande narradora da série, que as teorias falavam que ela era a única sobrevivente justamente pelo fato dela estar narrando La Casa de Papel, acabou que os criadores cortaram essa teoria e ela, de fato, morreu. Ela ficou encurralada pelos soldados junto com o Denver e a Manila, só que ela acabou sendo baleada várias vezes durante o confronto e não teve como escapar. No finalzinho ali da sua vida, ela conseguiu se despedir tanto do professor quanto do Rio, que é o grande amor da vida dela, pelo menos no presente, que a gente viu que ela teve um grande amor também no passado. Aí depois da despedida, ela caiu no chão e a gente pensou que tinha acabado ali, mas na verdade ela estava com uma granada na mão, tirou os pinos dessa granada e explodiu. E junto com ela, ela acabou matando também o Gandia, o grande responsável pela morte da melhor amiga dela, Nairobi. Então no final das contas, a Tóquio morreu e se vingou matando o Gandia também. Resumo da ópera dos personagens principais, digamos assim, a Tóquio tá morta, o Gandia também morreu e o Arturo está entre a vida e a morte. Pode ser que ele viva ainda, na Casa de Papel é uma caixinha de surpresas, mas também pode ser que ele morra, vamos esperar pra saber. Mas aí, você gostou da primeira parte da quinta temporada de La Casa de Papel? O que você espera da segunda parte? Você acha que vai ter mais mortes ou pra você acabou por só essas mesmas? Comenta aí pra gente saber e bora conversar sobre essa série, sobre as expectativas dos novos episódios, que tá bem legal na minha opinião. Ah, e aí na tela estão aparecendo as minhas redes sociais, não esqueçam de me seguir que eu tô esperando por todo mundo lá. Eu posto todo dia e é bem movimentado e eu acho que vocês vão curtir bastante. E também quero te lembrar de dar o like nesse vídeo aqui, caso tenha gostado do canal, se inscrever e ativar o sininho. Te vejo já já em mais um vídeo aqui, não tem alguém assistindo. É isso, valeu e até mais.